Oi meu povo, tudo bem, hein? Bora para o nosso vídeo de domingo, nossa série entre amigas. E hoje, cada uma vai separar 10 marcas e dentro dessas 10 marcas, nós vamos falar quais são os nossos favoritos. O vídeo tá recheado de dicas de produtos, de marcas e tudo mais. Hoje eu separei aqui, hein? Tô até conferindo pra ver se é isso mesmo, mas separei só maquiagens nacionais, tá? Marcas nacionais. Espero muito que você goste desse vídeo, já dá aquele cliquezinho no gostei antes que você esqueça, isso me ajuda demais. Clica aí, se inscreve aqui abaixo no canal também se por acaso você não for inscrita. Chega de falar, bora começar. Menina, hoje eu tô gravando aqui um pouco mais perto da janela, só que tá tanto sol que eu tô, tipo, não tô conseguindo olhar direito de tanta iluminação, sabe? Então se do nada você me vê fazendo assim, ó, é que tá muito iluminado. E aí são as luzes, luz do sol também, enfim. Vamos começar, eu fiz aqui toda a preparação de pele, aí eu vou falando das marcas, né, e tudo mais. Vou começar com Mari Maria Makeup. E eu amo o primer da Mari Maria. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A real é, se você tem poros dilatados, se você tem poros dilatados e souber usar, você vai gostar bastante dele. Agora, se você não tem poros dilatados ou não tá sabendo muito bem usar, aí é óbvio que você não vai gostar. Ele tem essa texturinha e você não precisa mais do que isso pra fazer a aplicação. Eu confesso que eu quase não tô usando o primer ultimamente, por pura falta de paciência. Por pura preguiça mesmo. Mas, quando eu lembro, faz muita diferença, tá? Eu tenho alguns poros dilatados aqui, que é super difícil, né, de mostrar pra você, mas vou tentar, peraí. Eu realmente espero que esteja focando, que eu não consigo visualizar direitinho se tá focando ou não. Mas aqui, ó, eu tenho alguns poros dilatados. E quando eu venho aplicando, eu venho dando leves batidinhas, que é como se fosse realmente pra dar aquela entrada nos poros. Não precisa de mais do que isso daqui. Eu acho que tinha até demais, poderia até ter colocado ele um pouco pro outro lado também. E olha como dá uma disfarçada. É claro, gente, não espera um milagre. Isso aqui não é um procedimento estético, né? É só pra dar uma disfarçada nos seus poros. E esse aqui, ele disfarça, mas sem deixar a pele ressecada. Não sei se eu consigo ver aqui a diferença de um lado pro outro. Óbvio que ainda consigo ver um pouco, mas ele dá tipo uma nivelada mesmo, sabe? Ó, acho que aqui dá conseguindo ver bem. E aí, peguei até agora um pouco menos e venho aqui com batidinhas pra fazer essa aplicação. Se você pega muito produto, ele vai esfarelar. Se você... Olha só a diferença. Hum, acho que eu consegui pegar bem, hein? Eu espero. Eu acho. Tem que dar dando pra ver. Ou, se você pega e passa só assim, sabe? Só espalhando, como se fosse um hidratante. Também não vai funcionar muito bem. Eu também tenho alguns poros dilatados aqui na testa. Eu também gosto de aplicar aqui. Inclusive, eu tô de olho em vários produtos da Mari Maria. Estou com o meu carrinho cheio lá. Tenho a máscara pra sobrancelha. Enfim, algumas coisinhas que eu estou curiosa pra experimentar. Me conta qual produto da marca você mais gosta. Não tem muita coisa da marca, né? E aí, agora eu fiquei curiosa em alguns produtinhos. Me conta aí. Se você acha válido eu comprar também. Vizela separei a base satin. Foi super difícil pensar algum favorito da marca Vizela. Porque, realmente, eu gosto de muita coisa da marca. Mas aí, eu fiquei pensando bem. Gente, a linha satin, na verdade, base, corretivo, o pó. Eu sou, assim, extremamente apaixonada. Então, eu peguei aqui a base. Tô usando na cor 10. Vou fazer, assim, alguns pinguinhos. Hoje tá bem quente aqui, gente. Então, assim, não quero fazer nada muito pesado, não. E pra espalhar, eu peguei o pincel CS15 da LF Pro. E aí, só lembrando que onde você aplicou o primer, você não vem arrastando, tá? Você vem dando batidinhas pra também não tirar o primer do lugar. E essa base é uma base um pouco mais hidratante. Mas ela não é daquele tipo de base que fica melequenta. Indico ela pra todos os tipos de pele. Inclusive, pra quem tem pele madura. É uma base muito bonita. Não é uma base grossa. Você consegue deixar uma camada mais, digamos que grossa, né? Entre aspas, dela. Pra ter um pouco mais de cobertura. Mas também consegue deixá-la bem fina. Ótima pro dia a dia. Não é uma base que vai ficar marcando as suas linhas. Nem nada disso, evidenciando, né? Também não vai. E fora também que ela tem vários ativos. Então também tá aqui tratando da sua pele. Olha como assim, nem parece que eu tô de base, sabe? Ainda mais porque eu fiz essa camada mais fina. Então fica bem suave. Aquela base, assim, que eu realmente gosto bastante. É o tipo de base que eu mais gosto. Linha Bruna Tavares também foi outra. Que eu fiquei tentando pensar. Qual produto da linha Bruna Tavares seria o meu favorito? Irineu, você não sabe nem eu. Tem alguns aqui pra indicar. Fiquei, inclusive, na dúvida entre dois favoritos. Que seria o corretivo e o pó. Mas o corretivo, eu acredito que ainda seja, assim, um que tem todo o meu coração. Eu peguei aqui hoje. Era pra ter pego outra cor também, mas acabei esquecendo. Eu peguei a cor L3040, que fica bem clarinho. Fala até que é um corretivo mais aveludado. E é realmente isso, tá? Ele também é bem do estilo, assim, da base, sabe? Dessa satin que eu usei agora. Não vai marcar as suas linhas, não vai evidenciar. Não é um corretivo mate. Mas, ao mesmo tempo, não é um corretivo mega hidratante. Que vai ficar aqui sambando na sua pele, sabe? Não. É um corretivo também muito fácil de trabalhar. Fica lindo, lindo, lindo na pele. E, assim, tem várias cores, né? Isso também é bem legal. Eu diria até que ele é um pouco parecido com o satin. É porque o satin da Vizela, eu percebo ele até um pouco mais fino e líquido do que esse daqui. Mas a parte do não marcar, etc. Ele tem muitas cores, né? Também, o da Vizela também tem bastante cor. Olha como é que fica lindo. E esse aqui é o tomzinho mais claro. O outro corretivo, os outros. Da Bruna Tavares, eu confesso que, assim, não curti muito. Mas esse daqui... Nossa, eu amo. Amo, amo, amo. Ah, o pincel é o 242 Real Techniques. Aliás, a Quem Disse Berenice lançou um que eu acho que é parecido com esse. Estou aqui pensando em comprar. Fui até na loja, mas não tinha na loja. Na loja física. Então, acho que eu vou comprar online. Pra ver se eu consigo indicar, né? Pra vocês. E eu pensei. Vamos falar de Balne. E também foi uma outra marca, assim, muito difícil. Até porque eu acho que eu tenho todos os produtos, assim, da Balne. Essa é chique. Mas, eu realmente sou apaixonada também pela marca. Então, foi muito difícil. Porém, sempre que, assim, eu estou na dúvida de qual blush usar. Ou então, quero algo rápido que eu sei que vai ficar bom na minha pele. Não vai manchar. Vai ser fácil de usar, blá, 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 blá. Eu vou em alguma cor da Balne. Então, eu separei aqui o blush da Balne. Esses aqui são blush em pó. E eu peguei nessa cor, que é a cor 20. Que tem esse tom bem clarinho. Que eu demorei pra usar ele. Porque eu achava que ele não fosse fazer nada na minha pele, né? Porque tu olha assim, nossa, muito clarinho, tal, tal, tal. E, gente, ele fica a coisa mais linda. Ele tem um pouquinho de brilho. Olha só. Eu vou aplicando aqui. E eu gosto de construir camada. Ainda mais esse aqui, que é clarinho. Eu tenho que dar essa construída. Mas, olha que lindo que fica. Ele vai puxando um pouco mais pro rosado. Eu acho que a luz deu uma oscilada agora. Porque entrou nuvens no céu. Mas, tudo bem. Olha que perfeição. E você viu que foi fácil. Não manchou. E olha que eu tô com a pele molhada. Vim com pó. Então, assim, às vezes, né? Quando é super pigmentado, pode manchar. Mas é que ele não é super pigmentado. Ele tem uma pigmentação na medida. Eu gosto muito dessa cor, né? Que é o 20. Tem também que é mais laranjinha. Que é maravilhoso. Tem outro que é mais rosado. Tem uns tons mais escuros também. Pra pele mais escura do que a minha. Pele negra. Fica lindíssimo também. E olha esse tom, gente. Que coisa linda. Como que eu demorei tanto pra usar ele. E tá vendo que ele deixa um leve viço? Não é um brilho que vai marcar as texturas da sua pele. Não é glitter. Não é nem... Não chega nem a ser cintilante, tá? Esse blush aqui. Mas ele tem um brilhinho, assim, bem suave. Que deixa essa pele linda. Dependendo do dia. Se for uma maquiagem, né? Pra ir pro dia e tal. Você nem precisa aplicar iluminador se você não quiser. Eu gosto, né? Eu gosto de um brilho. Linha mais, Saad. Já saiu um vídeo aqui, onde eu mostrei os meus produtos favoritos da marca. Pra você adquirir, já que, né? Está chegando ao fim aí. Tudo que tem aí é o último dos estoques e tudo mais. Então, assim, nesse vídeo eu contei o que eu, na minha opinião, acho que vale a pena. E um dos produtos que eu citei no vídeo foi o iluminador Just Glow. Nessa cor bouquet. Na verdade, só tem essa cor, né? Eu acho lindo. Eu acho... Gente, parece, assim, importado. Falo muito que parece o da Rare Beauty, da textura, né? E tudo mais. Mas eu gosto muito também dessa tonalidade. Eu acho que tem uma cor diferente. Que combina aí com bastante tonalidade de pele. Deixa aquele efeito espelhado. E como eu disse, tem um tom diferente. Então, foge do dourado, do bronze. Até do champanhe, assim. Ele tem um fundo rosado, mas não é rosa. Sabe? Eu acho ele muito bonito. Eu acho ele elegante. Acho chique. Olha como brilha isso. Brilha muito. E tá vendo que ele é super espelhado? Acho ele lindíssimo. Esse pincel aqui é um da Alquimia. É de iluminador e blush. Não sei se tem mais, viu? Porque ele é bem antigo. Vult. Ai, gente. Outra que foi difícil. Eu poderia citar aqui, juro, uns 5 favoritos, assim, da marca. Mas separei aqui um amor antigo. Que foi dado, assim, uma leve reformulada, mas continua maravilhoso. Que é o pó compacto Soleil. Ele diz que é um iluminador e bronzer. Eu uso mais como bronzer mesmo. Vou usar o mesmo pincel pra aplicar aqui do ladinho, ó. Ele tem uma cor muito bonita. Fácil também de usar. Bem bronze. Deixa aquele bronzeado, sabe? Eu acho que também o meu apego emocional fala mais alto, sabe? Porque eu lembro quando eu queria muito comprar ele, blá, blá, blá. Já contei essa história pra vocês, né? Ele e o pó compacto foram os meus primeiros, assim, da Vult. E aí ele eu usei por muito tempo. Muito, muito tempo. E agora eu dei essa reformulada. E também na embalagem, né? Tá bem solar, eu diria. Olha que lindo que fica. Ah! Ai, gente. Eu amo. Aqui, às vezes, parece que tá manchado. Mas é porque eu tô com umas bolinhas aqui, ó. E aí parece que não pega muito bem a maquiagem aqui, sabe? Aí fica parecendo que tá manchado. Mas é porquanto essas bolinhas, tá? Minha pele tá meio cagada. Preciso arrumar uma dermatologista. LF Pro. Não tem como falar de LF Pro sem falar do pó. Chegou a rimar. Cara, eu não sei nem o que é que eu falo. Esse aqui é o Soft Eye. O meu é na cor 2. Ele é muito fino. Ele é um pó, assim, perfeito. Juro. É o mais fino que eu tenho aqui. É daquele também que, ai, não quero errar no pó. Vai nele. Preciso ir rápido, preciso pensar num pó rápido. Vai nele. E é isso. Hoje eu vou aplicar com corretivo. Com corretivo? Com uma esponja. De onde que eu tirei corretivo? Eu pego assim, tiro aqui o excesso. E venho aplicando, olhando lá pra cima. Eu já falei, né? Minha mãe, ela tem bastante linhas. E, gente, eu usei nela. E ficou, assim, perfeito. Não evidenciou as linhas dela. E ela tem a pele seca também. Então, assim, é complicado, né? Quem tem a pele seca sabe que é complicado a gente usar um pó. Porque qualquer coisa vai deixar realmente mais seco. Aquele aspecto esquisito, né? Na pele. E eu usei esse pó nela e ela ficou apaixonada. Porque não marcou nada. Não deixou a pele dela feia. Pelo contrário, deixou a pele lindíssima. Aí eu fui lá e comprei um pra ela, né? Claro. Como ele é mais clarinho, olha que lindo que ele fica. Esse efeito aveludado. E dá uma photoshopada. Sou apaixonada. Mas como ele é mais clarinho, eu aplico ele somente na minha zona T. Não vou aplicar aqui pra não ficar tudo mais claro, tá? Pra não roubar, não peguei nenhum outro pó. Senão, eu poderia pegar um pó compacto. Que fosse mais da tonalidade da minha pele. Pra aplicar aqui com um pincel bem fofão. Já dei essa dica pra vocês. Lá nos... Nos rios da vida. Lá no Instagram. Se você não me segue por lá, segue por lá também. Tem bastante dica por lá. Eu vou pegar agora um pincel assim bem fofinho. Pra tirar o excesso. Que ainda lembra da marca Playboy. Eu acho que ela ficou mais conhecida ainda que um pó solto. Que foi um dos primeiros, assim, ainda mais baratinho. Foi um dos primeiros. Hoje eu nem tenho mais. Eu acho que ele é um pouco seco demais. Tem poesia da LF Pro. Não tem nem comparação. Esse aqui é um absurdo. Mas eu descobri um produto deles recentemente. Que eu estou apaixonada. Falei, eu preciso trazer nesse vídeo também. Que é essa lapiseira para sobrancelha. Essa aqui é... Deixa eu ver qual é a cor. Na cor 2. Ela é muito boa. Ela foi muito baratinha na 25 de março. Desse lado, ó. Tem uma escovinha. E do outro lado é aquela ponta bem fininha. Que eu já falei que eu gosto bastante. E não é aquele tipo de ponta que é tão fácil, assim, de quebrar. Claro, tem que ter um cuidadinho. Não pode abrir muito. Confesso que eu quebrei logo de primeira. Ser raro, mas acontece sempre. A primeira vez que eu fui usar já quebrei. Mas agora eu acho que já peguei o jeito. Tem aquela pigmentação que é na medida. Mas olha só como eu consigo deixar aquele efeito natural. Que eu gosto, ao mesmo tempo que dá uma preenchida. Gostei muito. Dylos. Olha, te dou um beijo se você adivinhar qual foi o produto. Não tem como ser outro produto. Eu amo também vários produtos da Dylos. Eu tô apaixonada no pó da Dylos. Foi o que eu quase pensei também em pegar. Mas não tem como. Eu não posso deixar de falar dessa preciosidade aqui. Eu sou apaixonada nesse gel de sobrancelha da Dylos. Esse, meu amigo, tá novinho. Dá até dó, porque o meu outro acabou. Porque eu sei que vai sujar. O ideal pra não sujar aqui dentro é você aplicar aqui sem nada. Então assim, tem que estar sem base, sem pó, sem protetor. Sem nada. Inclusive sem o lápis, né? Obviamente. Mas aí eu não gosto do efeito. Eu poderia fazer o contrário. Tipo, aplicar primeiro ela pra depois fazer as outras coisas. Mas eu não gosto do efeito. Então assim, eu que lute, né? Mesmo dá dó lindo. Dá até dó. Mas esse tamanho do pincel eu acho perfeito. Acho que encaixa muito bem aqui. E aí consegue pegar assim todos os pelinhos. Deixando no lugar. Não gosto daquela sobrancelha, né? Super arrepiada, né? Você sabe disso. Mas eu sinto muita diferença quando eu dou essa penteadinha assim, ó. Meio pro ladinho. Dá muita diferença. Muita. E ele deixa a sobrancelha no lugar, sabe? Tem um preço ótimo, né? Eudora. Separei a Eudora pra falar da máscara Turbo 7.0. Como eu estou apaixonada por essa máscara. Na verdade, eu já tenho tempo. Eu realmente sou fã das máscaras da Eudora, claro, né? Não tem como a gente gostar de todas. Mas essa aqui tem todo o meu amor. Ela tem esse aplicador aqui. E também é mais uma máscara do tipo assim, ó. Estou com pressa, quero um efeito rápido. Não quero, assim, aquele... Sabe que tem máscara que você gosta, mas você tem que trabalhar um pouquinho mais nela. Ou então tem que trabalhar pra ela não ficar empolotadinha. Essa não tem nada disso. Você simplesmente vai e arrasa, sabe? E aí eu posso aplicar uma camadinha só, que eu sei que já vai dar um efeito. Mas posso também caprichar nas camadas pra dar um super efeito. Acho que ela deixa meus cílios gigantes. Eu apliquei um pouquinho de Curvex antes. Mas de qualquer forma, ela deixa meus cílios enormes. Curva muito. E deixa bem separadinho do jeito que eu gosto. Acredito que seja pelas cerdas aqui dela. Olha isso aqui, gente. Uma camada. Uma camadinha só. E sem muito mistério. E esse tamaninho também é bom pra aplicar aqui embaixo também. Não são todas que são fáceis pra aplicar aqui embaixo. Ainda mais assim, numa correria. Que era uma coisa rápida pra não borrar. Essa aqui, ó. Eu gosto bastante. E ela não é a prova d'água. Se eu não me engano, tem dela a prova d'água. Mas posso estar enganada. Mas essa aqui não é a prova d'água. Mas eu sinto ela bem resistente. É o tipo de máscara que eu uso, assim, tranquila. Que eu sei que não vai ficar carimbando aqui em cima. Nem nada disso. Claro, se pegar uma chuva, né, pode ser que não role. Mas assim já funciona bastante. Olha o efeito dessa máscara, gente. Eu sou apaixonada. Já foram as 10 marcas, então assim, não deu pro batom. Então eu vou acabar sem batom mesmo. Me conta aqui se você gostou do vídeo. Dessas marcas que eu citei, qual, assim, o seu produto favorito. E bora lá no canal de meninas. Todas vão estar aqui embaixo. Espero que você tenha gostado. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!